Como é que nós vamos criar trabalho para o povo brasileiro? Então eu queria dizer para vocês que eu não sei como fazer. É, o Lula admite que não sabe como criar os empregos que promete, mas a gente sabe. Nós sabemos criar emprego. Nos primeiros 60 dias quando o Covid abateu o Brasil, perdemos um milhão de empregos, E do fundo do poço, justamente quando perdemos esse um milhão de empregos, até hoje criamos 17 milhões de novos empregos. Não apenas protegemos 68 milhões de brasileiros com auxílio emergencial, como preservamos 11 milhões de empregos formais e criamos 17 milhões de novos empregos em dois anos. Somos hoje 100 milhões de brasileiros trabalhando. E demonstram a nossa capacidade de criar emprego. Vote em quem sabe de verdade. Bolsonaro 22 E você quer dizer que você não sabe como fazer um milhão de empregos, E você quer dizer que você não sabe como fazer um milhão de empregos, E você quer dizer que você não sabe como fazer um milhão de empregos, E você quer dizer que você não sabe como fazer um milhão de empregos, E você quer dizer que você não sabe como fazer um milhão de empregos, E você quer dizer que você não sabe como fazer um milhão de empregos, E você quer dizer que você não sabe como fazer um milhão de empregos,